A CIDADE NO BRASIL 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 E eu quero também. Tá chegando a céu? Parabéns! 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 Júnior, cadê você? De novo, Júnior, cadê você? E acredita em Deus, levanta, 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 levanta! Júnior, cadê você? Júnior, cadê você? Quero ver, quero ver! Júnior, cadê você? Quem é de Júnior Velho, levanta, levanta, levanta! Seguros! Quem é da frente, levanta, levanta, levanta! Eu queria falar o seguinte, nós vamos começar uma frase tão importante para o povo do Velho, quem acredita em Deus, aponta você a vida, que acredita em Deus, aponta você a vida, que acredita em Deus a vida do céu. E segura, 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 segura! Daniel, Eric, aumenta a música, porque eu vou somar aqui na frente de ele, quem que sabe, levanta a mão! A minha casa, com minha família, com meus amigos, e saí! Chegou a hora de ouvir a nossa esperança! Ele me perdeu, mas não me foi embora! No outro dia, eu estou aqui porque o inimigo é insistente! Ele é insistente! Ele é insistente! E neste exato momento, o coração da gente bate com as mãos! Olha! 430 anos! Um pouco de Deus vai ser a milhada espermizada do seu filho! E agora, apresentar a ele, e todo mundo gênero, é o Xabi Alvarez! O que é Xabi Alvarez? O que é Xabi Alvarez? Para lançar, para lançar, para lançar, para lançar! E tá feliz aqui para lançar, para lançar? Amor! Bez daar, komm! Ab Battery Alvarez! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E eu não vou assustar.